Bom dia, gente! Como vocês estão? Ai, gente, eu já acordei na atividade, já. Tô indo lá na casa da minha avó, porque eu vou dar uma arrumada pra ela na casa. Porque ontem a gente foi lá almoçar, né? Então, aí eu vou dar uma limpada lá na casa dela. Então, vamos lá, né? Porque ninguém merece ficar com a casa suja, né? Ainda mais ela, tadinha. Então, eu vou ir lá. Gente, ai, meu Deus, eu tô morrendo. Sabe qual é o x da questão? A minha avó nem sabe que eu tô indo lá. Porque a minha mãe falou pra ela que a gente ia limpar lá. Tipo, eu, minha mãe e meu irmão. Mas ela não falou que agora sou eu que ia limpar. Então, ela nem sabe que eu tô indo lá. Ih, eu tô morrendo. Eita, miserável. E eu tô morrendo já. Oi, gente. Já cheguei lá da minha avó, na verdade, já faz tempo. Porque eu cheguei lá, mas a minha tia já tava lá. Então, ela já tinha adiantado umas coisas. Aí, eu só lavei o banheiro. Aí, eu fui lá na casa da minha tia. Aí, eu vim pra casa agora. E eu vou, o que eu preciso fazer é ir ver os meus bebês ali na árvore. Porque eu ainda não fui ver como eles estão. Então, vamos lá, né? Meu amor da mamãe. Meu amor da mamãe. Vamos lá, filha. Ver como estão os seus irmãos. Seus irmãos adotivos. Filhos de mãe adotivo também. Nossa, gente. Vai cair uma chuva. Tipo, uma chuvona mesmo. Tá passando gente ali na rua. Peraí. Deixa eu ir rápido. Deixa eu ir rápido antes que as pessoas do ônibus desçam e vejam. Ai, tá aqui os babes. Ai, minha nossa senhora. Eles estão dormindo. Oh, amor de Deus. Ó. Os ciúmes. Os ciúmes. São seus irmãos, amor. Isso não pode ser ciúmes dos seus irmãos. Agora eu vi que os meus filhos estão bens. Que estão lá bonitinhos. Ai, gente. Eu não quero que eles vão embora. Sério. Vou tomar um café. Porque eu estou com fome. Muita fome. Muita fome. Uh, everybody. Da-da-da-da. Hi-fi. Wi-fi. Wi-fi. Sabe o que eu fico pensando às vezes, gente? Como é que as pessoas, elas conseguem maltratar os bichinhos, sabe? Tipo, igual a Estrelinha. Cara, a Estrelinha é minha ninichinha. Fofa da mamãe. Minha princesa. E eu não sei, assim, como é que as pessoas conseguem maltratar, sabe? Não consigo entender isso. Eu acho uma covardia imensa, sabe? Igual vários casos que eu já vi, sabe? Esse recentemente que teve lá do Manchinha, que era o cachorrinho lá do Condor. Nossa, gente. Eu fico muito indignada com isso. Sério. Eu fico muito, muito, muito indignada com isso. Né, filha? Psiu. Assim, pessoal. Não preguem. Não maltratem os animais. A gente só quer carinho. A Estrelinha, meu filho, se você der moleza pra ela, entendeu? Ela não desgruda. Né, bebê? Gente, eu sei que parece que o meu cabelo tá molhado desde manhã. Mas é porque eu faço um tratamento com óleo de coco nele às vezes, sabe? Então, tipo, ontem foi o dia que eu passei o óleo. Eu passei ontem de noite e fui dormir com ele. Aí eu vou lavar só agora, a hora que eu for dormir. Porque é muito, muito, muito bom. Na verdade, o meu cabelo, ele tava com as pontinhas bem quebradas, assim, sabe? Bem ressecada. Porque antigamente, eu fazia muita chapinha nele. Porque o meu cabelo, ele é fino. Então, ele fica com frizz. E aí, tipo, fica tudo arrepiado. Então, fica horrível. E aí, o que que eu fazia? Eu fazia muita chapinha nele, sabe? Aí eu fiz uma progressiva de argã. Na verdade, foi pouco caro. É a melhor coisa que eu fiz, gente. Sério. Maravilhosa a menina que fez em mim. E aí, o cabelo fica bem lisinho, gente. Eu nunca vi, sabe? Foi um dos investimentos, um dos melhores investimentos que eu já fiz na vida. Porque se eu lavar ele agora, ele tá... Quando ele secar, ele vai ficar lisérrimo, assim, sabe? Ele fica melhor do que quando faz chapinha. Porque as progressivas que eu fazia antes, eu tinha que lavar o cabelo, secar com o secador e passar chapinha. E assim, não precisa de nada disso. Você só lava o cabelo, seca e tá plena, entendeu? E era isso que eu queria pra minha vida. E aí, depois que eu fiz essa hidratação, o meu cabelo melhorou, tipo, 100%, assim, sabe? Ele ficou maravilhoso. Só que mesmo assim, tem que cuidar. Até porque eu tô tendo muita queda de cabelo. Pode até ver que eu tenho aqui umas entradinhas. Então, eu fico cuidando com... fazendo um tratamento com óleo de argã. Agora, eu comprei um negócio pra aplicar no cabelo. É... Não é uma novinha. Eu sempre acho que é uma novinha, mas é um outro nome. Ué! Por onde você entrou? Você fechei a porta? Hum, entrou pela sala, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei a usar faz o que? Acho que uma semana. Tipo, é um spray que você passa no cabelo todo dia. Você tem que aplicar assim na raiz, sabe? Tipo, eu separo ele no meio. Aí passo aqui. Daí separa aqui do lado. Passo aqui. Daí passo aqui dos lados, assim. Faço por toda a cabeça, assim. E aí, eu tô aplicando ali. Eu quero ver se dá uma diferença, assim, sabe? Pra ver se cresce um pouco o cabelo. E eu também, na verdade, preciso ir no endocrinologista. Porque minha mãe tem tireoide. E eu acho que eu também posso ter. Por isso que meu cabelo tá caindo tanto. Mas eu sei que grande parte dessa queda é por conta de estresse, gente. Porque quando eu treinei na faculdade, eu tinha muito cabelo. Muito cabelo. E aí, agora tá... Tá pouco. Porque, tipo, meu cabelo é comprido, mas ele é pouco, ó. Tipo, não tem muito cabelo, não. Ele até tá um pouco mais grosso por conta do óleo. Mas não tem muito. E se você tiver alguma dica, gente, do que pode ajudar na queda, deixe aí pra mim nos comentários. Porque, sério, vai me ajudar super. Morta com esse clipe. Meu Deus do céu. Gente, eu amo essa música. Sério, eu lembro da minha infância. Socorro, eu tô ficando velha. Estrelinha. Você lembra dessa música? Ó, você chega perto dela, o que ela faz? Ó, o que essa garotinha faz? Essa garotinha é mamãe. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Se você ainda não deu, se inscreve no canal. E o grupo do WhatsApp existe sim. Pra vocês que ficam me perguntando. E pra vocês participarem, é só me chamar lá no meu Instagram. Tá bom? Minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Qualquer coisa, é só dar um grito. Beijo.